Whisky Review! Hoje pra vocês, Union Autograph Pure Malt, número 2. Pessoal, um whisky nacional excepcional. Com 8 anos de maturação e quase 2 de finalização em barris de carvalho americano que continha vinho. Vem comigo que esse vídeo vai te surpreender. Vamos lá? Vamos servindo já esse whisky no copo. O segundo whisky da linha Autograph. Esse whisky é o puro malte padrão, quer dizer, ele não tem defumado, não tem turfa, não tem nada. É o puro malte padrão da destilaria, que foi maturado por 8 anos em barril de segundo uso ex-Burbon. E depois desses 8 anos, ele passou de 1 a 2 anos finalizando em barris de vinho chilenos, tá? Qual vinho a destilaria não revela, porque me parece que não tem muito como rastrear, não tem muita rastreabilidade. Mas era um barris de boníssima qualidade, diga-se de passagem. Uma série especial que foram produzidas apenas 1.100 garrafas. Isso é importante ser frisado. Já já vai acabar, vai deixar a saudade, o pessoal vai se degladiar por uma garrafa dessas, tá? Até o presente momento é o whisky brasileiro mais velho já lançado. Um fato interessante sobre esse whisky é que a Union, ela revela ter 8 anos, maturado por 8 anos, bem pequenininho, bem discreto, aqui na frente. Porém, de acordo com a lei nacional, não é permitido considerar a finalização como maturação. Na realidade, esse whisky tem de 9 a 10 anos de barril. Mas a lei brasileira diz que você tirou do barril, você não pode mais considerar a finalização como maturação, tá? Então é um fato, mas isso daqui daria pra chamar de 9 anos? Talvez desse pra chamar até de 10 anos. Isso é importante ser frisado, gente. O whisky, de uma série especial, a série Autógraf. E essa série, ela foi lançada pela destilaria Union com o objetivo de testar mercado. Então eles estão lançando alguns whisky dessa série Autógraf, estão ponderando o posicionamento do consumidor, nós, né? Gente, o que a gente fala? Não só o TR, tá, gente? Mas todo o mercado, eles estão, então, ponderando isso, para ver se esses whisky acabam virando itens de linha. Então eles estão ponderando. Então, se virar item de linha, também vai levar um tempinho para acontecer. A Union acaba que goza de um benefício violento, que por ser a destilaria mais antiga do Brasil, produz whisky desde 1973, imediatamente ela tem estoques muito antigos, muito velhos, quer dizer, ela tem whisky muito maturado lá dentro, e automaticamente eles conseguem realmente fazer finalizações especiais, fazerem séries especiais com certa facilidade. Então, imediatamente, para eles fazerem mais séries, mais testes, e nós aproveitarmos isso, é muito, muito tranquilo, tá bom? Além desse fato, tá uma garrafa que vem com 750 ml, e uma garrafa que tem 46% de teor alcoólico, sendo que a minha garrafa é a número 48 de 1.200. Um acabamento primordioso, belíssimo, realmente um item de presente muito bacana, que vem numa caixa, não estou com a caixa aqui, mas uma caixa bonita, que inclusive a Union, ela manda as garrafas envoltas num papel especial, papel manteiga, me parece, não sou muito bom de papel, tá gente? E além disso, ela sempre manda umas bolachinhas para colocar chopp em cima, ou obviamente whisky em cima, que são muito bacanas. Nos próximos vídeos dessa série, vocês vão ver essas bolachinhas, trazer as caixinhas e tal, ou seja, vocês vão ter que acompanhar essa série inteira. Por quê? Porque são quatro whisks diferentes e seis vídeos nessa série. E já que a gente mudou um pouquinho de assunto, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Pessoal, se vocês curtem comprar whisky na tua adega, ou no teu mercado, não tem muita diversidade, confere os links aqui, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Todos os vídeos do canal. Lancei vídeo, atualizo a lista de whisky em promoção no canal. Então, lembrando, tá? Site confiado. Tu vai comprar, vai receber, não vai se incomodar. Confere que nesse exato momento está rolando um monte de promoção. Dá uma olhadinha aqui que tu não vai perder. Tu vai curtir demais, tá bom? Além desse fato, tá gente? Cupom de R10 na Whisky Prime vai te dar 10% de desconto em todas as taças de souvenir do whisky, exceto a Glencair, que é a oficial do whisky, e exceto uma outra taça lá, tá? Mas as taças de degustação como essa tem 10% de desconto. Gente, não dá para avaliar o whisky, ou brincar de whisky em grande nível, ou extrair o que tem de bom no whisky naquele copo, o Tumbler, pelo amor de Deus. Tá? Você perde 60% das características de valor do whisky usando aquele copo. Existe a ferramenta correta, que são as taças de degustação. É que são caras, eu sei. Mas a taça amplia a tua percepção em mais 60%, pessoal. Se você quer avaliar o whisky, tu tem que ter o copo correto. Fica a dica, pagando à vista mais 5% de desconto, cupom de R10, 10% de desconto, e o site da loja também está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário dele, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a avaliação sensorial desse especialíssimo whisky. Lembrando, isso aqui não é turfado, isso aqui é o puro malte padrão, o single malte padrão, que foi finalizado de 1 a 2 anos em barris de vinho. Gente, a primeira coisa que você percebe nesse whisky é que ele tem uma cor avermelhada, puxada ao bronze, linda! Isso é a influência, deixa eu até colocar aqui embaixo para vocês verem, isso é a influência do barril de vinho, mostrando que era um barril muito, muito bom, que maturou o vinho por um tempo bacana, ao ponto de os poros da madeira ter vinho, ter mantido um pouquinho do vinho, e isso ter passado um pouquinho para o whisky, tá bom? A coloração mostra que tem uma maturação pesada e bacana no whisky como um todo. Foram 8 anos em barris de segundo uso, o primeiro uso ficaria pesado demais essa primeira maturação, e depois essa finalização, tá bom? Um whisky que escorre na taça de forma mediana para menos, ele não é tão untoso na taça, mas isso não se desesperem, gente, isso acontece muito, porque o destilado union, ele é menos denso, é uma característica, ele quase lembra um whisky de Lowland, tá? Das terras baixas escocesas, ou um whisky tritualmente destilado, ou então um whisky irlandês. Lembra muito isso, tá? O whisky union. Não depõe conta, é um DNA extra, mostrando que a union, tudo nela, todo o DNA dela é escocês, tá? Se você der um whisky desse union, para o escocês beber, ele simplesmente buga, porque ele não consegue distinguir de onde é que veio, entendeu? Esse whisky mais ainda, porque ele tem características do Glenn Murray, ele tem características de Dalmore, ele tem características de Glenquish, é uma loucura, então tudo isso aqui para vocês, ele buga, isso é muito, muito legal, jamais vai acertar que isso aqui é brasileiro, tá? É um fato, tá bom? Pessoal, além disso, no olfato para vocês, union pure malt, finalizado em barris de vinho, wine cask, vamos lá. Pessoal, no olfato, whisky fácil de desvendar, whisky cuja apresentação é fácil de estrair, ele tem 46% de oro alcoólico, e não é filtrado, então ele tem muito punch, muita entrega, gente, é muita entrega. Um olfato bem padrão, se vocês, com uma abundância de notas de frutas vermelhas, oriundas dessas características vínicas, é um cheio de notas vínicas efetivamente, na verdade, as nuances vínicas se sobressaem na experiência, sobra muito pouco da base, e fica muita nuance vínica, mostrando que era barril bom mesmo que eles usaram, tá? Essas nuances vínicas, então, nos presenteiam com nuances de ameixa fruta seca, ameixa, pra mim, a gente chama de nectarina, tá? Então ameixa, ou flauman, talvez pra alguns, tá? É uma ameixa vermelhinha, tá? Então, tem um quezinho dessa ameixa vermelhinha, especiarias, um açúcar mascavo, além desse fato, ele tem um pouquinho de cheiro, que me lembra chão de floresta, isso é uma característica de Dalmor, gente, os Dalmors temos esse lado muito pesado, e no geral, o Dalmor 15, inclusive, explode essa nuance que lembra chão de floresta, pessoal, isso não é uma característica ruim, ao contrário, no mundo do vinho, os enólogos adoram, tá? Então, o uísque que tem essas nuances, é muito legal, é só uma nuance extra, alguns vão chamar de lodo, alguns vão chamar de uma madeira podre, alguns vão chamar de chão de floresta, e ele tem um pouquinho, bem sutil disso, além desse fato, um pouquinho maltoso, você consegue perceber a base, muito punch, muita entrega, muita doçura, caramelo, baunilha, especiaria, cravo, canela, além desse fato, no açúcar mascavo, um uísque riquíssimo, detalhe, zero álcool no olfato, zero, olha, são 8 para 9 anos, o olfato, gente, eu coloco o nariz, e eu sou avantajado, né? Sem dó, não tem bronca, muita potência vinda, de muita qualidade, excepcional, tá? Notas de paladar para vocês, ao brinde dos escoceses, esclarece lá. Pessoal, no paladar, primeira coisa que vem, tá? É um pouquinho rebelde, um pouquinho alcoólico, picante, muito cravo, olha, é a primeira coisa que vem na boca assim, cravo, notas vínicas abundantes, um punch, excepcional, realmente ele é forte, um uísque com punch, entrega, gostando que os barris eram muito bons, amadeirado, fruta seca, tamas, ameixa, novamente, flauma, ou então, ameixinha vermelhinha, fica na boca, inclusive, uma nota de cravo, claríssima, muito cravo, muita especiaria, um pouquinho de noz moscada, a pegada vínica dele, chega a me lembrar, o item aquei 22 anos, pegada vínica, que me lembra um pouquinho disso, um amadeirado, novamente me trazendo um pouquinho de chão de floresta, e no paladar, alguns vão perceber, alguns não, com água, aparece um pouquinho melhor, tá, ele tem um quesinho, que veio do barril de vinho, e é um DNA, que você encontra, claramente, nos uísques da Gleam Murray, vou colocar um uísque aqui da Gleam Murray, para vocês verem, o Chardonnay, e também, o Gleam Murray, é Sherry Cask, eles tem uma nota, no paladar, que lembra um pouquinho, de amido de milho diluído, maizena na água, entendeu, conheço muito bem isso, existe, motivos, existem pessoas que usam isso, para problemas estomacais, vamos deixar para isso, então, ele tem bem ao fundo, bem distante, um quesinho disso, esse nuance, essa nuance, é claramente vista, não somente, no Gleam Murray, que exploda essa nuance, e nos Gleam Murray, não é boa, é claramente vista, também, no Compass Box Spaniard, que por um acaso, vai mais de 30%, se não me engano, de Gleam Murray, Sherry, sua composição, mostrando a origem, dessa nuance característica, e uma nota de avaliação, no Gleam Murray, é péssimo, no Compass Box, não é muito boa, inclusive, é o motivo, pelo qual, o Compass Box Spaniard, não ganha, grandes notas, ele tem, mas é muito sutil, e 90% das pessoas, não vão perceber, até porque, fica mais fácil, perceber se você der, uma diluída nele, tá, então assim, eu só tenho que falar, eu estou aqui, somente para falar, tem essa característica, difícil de encontrar, assim como, tem a característica, do chão de floresta, da madeira, podre de floresta, dos Dalmor, que não depõe em conta, pelo amor de Deus, gente, não entendam isso, só estou falando que, tem esse quesinho, ponto final, chefe te incomoda, o amido, me incomoda um pouco, a madeira de floresta, não me incomoda nada, tá, isso é tão sutil, que não, tira a experiência, em hipótese alguma, é sendo, avaliador chato, eu poderia nem falar isso, para vocês, vocês nem se tocariam disso, tá, vocês vão ter que, inclusive, treinar paladar, para conseguir chegar, a ver isso, é um fato, pessoal, além disso, um whisky, amadeirado, picante, quente, um pouquinho rebelde, muito potente, e oleoso, tá, então, ele realmente, completa a boca, de uma forma oleosa, agradável, e bacana, muito ponte, muito entrega, finalização, para vocês, Zlantjava, pessoal, untoso, óleo mesmo, óleo quente, amadeirado, vínico, potente, finalização média, médio, é o ideal, gente, longa, geralmente, deixa para os turfados, médio, é o ideal, finalização média, uma explosão de cravo, muito cravo na boca, especiaria, um pouquinho rebelde, tal, ele só apresenta ser um pouquinho rebelde, no paladar, no olfato, é zerado, Tchere, esse rebelde é ruim, nem a pau, gente, não pensem mal, do Union, finalizado, Wine Cask Finish, Pure Malte, inclusive, da série, ele é o whisky, que mais apresenta, as notas, vínicas, de todos, quando tu vai para os turfados, a turfa dá uma escondidinha, nas nuances vínicas, então, se você quiser realmente pegar, as nuances vínicas nessa série, esse é o cara, para você, é o mais vínico, mais claramente vínico, para vocês, se curtiram, solta o dedo no like, é a nossa moeda de troca, nos ajuda para caramba, tão intimado, a soltar desse like, compartilhe o vídeo, é a forma de ajudar o canal, se inscreva no nosso Instagram, vamos atingir os 10 mil inscritos lá, é importante também, para o canal, para vocês, receber tica de compra, confere as promoções, e até o próximo vídeo, continuando com a série, o próximo whisky, para vocês, vai ser o turfado, finalizado em barriga de vinho, que vale muito a pena, quer conhecer toda, esse final em Union, tem os vídeos, de todos os whisky, deles, já avaliado, aqui no canal, vale a pena conferir, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!